Fala família do rádio! Tranquilo? Estavam perguntando ontem no grupo quanto custa para montar um estúdio de web rádio e web tv. Vamos lá. Pessoal, custa o tamanho do que você quer fazer. Hoje em dia com a tecnologia dá para fazer muita coisa com valor reduzido. Dá para você gastar bem pouco e ir fazendo muita coisa. Bom, vamos lá. Iniciar. Aqui é o meu estúdio principal. Claro, tem o investimento maior. Tem esse estúdio aqui. Tem tudo que tem lá, mas de uma forma mais reduzida. Com valor mais reduzido de custo. Então assim, como eu falei, depende muito do que você quer fazer. Mas se você tiver uma mesa. Hoje tem mesas aí, essas mesas chinesas são muito boas, já com interface de áudio. É muito bom o valor dela. Preço barato. Você consegue comprar aí no valor de R$300 a R$400 o microfone da Liba. Desse aqui, completo assim, já por R$130, com frete grátis, menos R$140. Então assim, é basicamente o que você vai precisar. De um fone para rádio e para TV é a coisa mais simples, cara. Depende do que você quer fazer. Se você for fazer sozinho, com um microfone só, se você não te for ter convidados. Aí que eu estou falando. Depende do que você quer fazer. Se você quer montar estúdio, você não precisa montar estúdio também para você começar. É mais a mesa, um computador, um notebook e depois se você jogar ali um stream que você vai precisar. Então investimento assim, inicial, eu acredito que você gasta em uns... Vamos colocar para você fazer simples já com computador, com notebook de transmissão. Ah, você encontra uma mesa aí, até mesa usada também, dá para fazer, não sei, entendeu? De R$400 a R$600, você compra uma daqui a lá, tranquilo. Acho que está a mesa, você vai lá nesse site chinês que vende aí de importados. Você compra a mesa daqui a lá por R$300, R$200 e pouco. E o microfone, como eu falei, no Mercado Livre R$130. E aí outras coisinhas, né? Você vai vendo aí o que você vai gastar, mas é pouco. E a TV é o seguinte, a TV é igual nós estamos fazendo. Eu vou mostrar para vocês aqui. O nosso estúdio de TV é isso aqui, é isso aqui. E o que acontece? Vem um celular, estamos comprando dois celulares para fazer com duas câmeras, usando o VMIX lá na central, que fica em Vitória. E lá faz todo o corte, faz tudo. Então assim, hoje se você tiver aí a sua rádio funcionando aqui, você pode usar um webcam ou pode transmitir pelo próprio celular. Sai barato, não sai muito caro não. Aí como eu falei, depende, né? Se você quiser colocar câmeras profissionais, iluminação, aí vai ficando caro. Mas para iniciar, dá para você ver, você sente o gosto do negócio. Eu acho que a TV nós estamos usando aqui, na TV, o mesmo padrão do rádio. É o mesmo cenário do rádio, com microfone de rádio, mesmo como se fosse um podcast. Então assim, então é praticamente um celular, um webcam, entendeu? Fica legal, você consegue transmitir, consegue fazer as coisas. Você precisa mesmo, eu acho que o mais caro é você ter um computador ou um notebook para transmitir. E o resto é o mais barato. Tá bom, pessoal? Eu acho que... Eu não falo valor assim, porque é relativo, como eu te falei, é muito relativo. Relativo, você falar, eu falar aqui, não sei o que você pretende fazer. Claro, se eu montar um estúdio assim, você vai gastar um pouco mais. Mas você não precisa começar assim, tá? Cabe em qualquer canto na sua casa aí, ou dá para você fazer um cômodozinho específico só para isso. É mais ou menos isso aí, pessoal. Mas para começar, é bem simples. Você com um computador, comprou uma mesinha, comprou um microfone. Que são baratos, não são caros assim. Tem o seu streaming, já começa. E a TV usa no mesmo espaço da rádio. Entra ao vivo. Nós aqui temos... Vamos começar no ano que vem? Um projeto que eu sempre quis fazer é entrar nas redes sociais. WebTV hoje, pessoal, nós estamos montando nossa WebTV, nossa rede. Porque nós já temos um aplicativo e tem a rádio com bastante acesso já. E está num aplicativo já que tem muita gente tempo. Porque é de uma empresa aqui que disponibiliza. Uma empresa de internet que disponibiliza. Então, assim, já tem mais de 50 mil acessos dia. Então, vale a pena. Agora, você montar a sua WebTV, hoje tem um streaming de TV. Eu não sei, né? É legal. Você coloca ali rodando a sua programação que você gravou. Você pode colocar 24 horas no site rodando. Só que o apelo do pessoal entrar é mais difícil. Aí é melhor o quê? O que nós queremos fazer aqui? Ano que vem, de hora em hora, ou de meia em meia hora, vai entrar, vai ter a nossa programação normal na rádio e vai entrar um noticiário, vai entrar um informativo. Isso aí eu acho legal, entendeu? Você criar programas específicos para as suas redes sociais. Isso aí você pode fazer no mesmo ambiente do rádio. No mesmo lugar onde você faz o seu programa de rádio, você faz para a sua TV, se você achar melhor, ou para as suas redes sociais, você vai alimentando. Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido. Que o Papai do Céu abençoe. Muito sucesso. Muita paz para todos nós.